A reforma da Previdência foi um dos temas de reunião da Frente Nacional dos Prefeitos nesta segunda-feira em Brasília. Na estimativa do presidente da Frente, Jonas Donizete, a reforma pode gerar para os municípios uma economia de quase 300 bilhões de reais ao longo dos próximos 20 anos. Não é o prefeito de hoje, não é a cidade de hoje. A gente está pensando no futuro, na condição das prefeituras pagarem as aposentadorias. Porque hoje nós já temos muitas prefeituras no Brasil que estão sem condição de pagar as aposentadorias. E se nada for feito, esse número vai aumentar. Lá na cidade de São Paulo, apesar de a gente ter feito a nossa lição de casa, aprovamos a reforma no final do ano passado, esse ano de 2019, o gasto que o município vai ter com a Previdência Municipal somando contribuição patronal e rombo é de 8 bilhões de reais. Enfim, é muito dinheiro para que ele seja mal utilizado, mal gasto e, portanto, a necessidade de a gente ter uma reforma que se adapte a essa nova realidade que o Brasil vive. O ministro da Economia, Paulo Guedes, participou da reunião por meio de videoconferência. No encontro dos prefeitos, aprovou também uma moção de apoio ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. A gente acredita que ele é uma pessoa muito equilibrada, muito consciente do quanto o país precisa e ele foi vítima, nas últimas semanas, de comentários que não ajudam em nada. Episódios como esse não ajudam a aprovar a reforma da Previdência. Na Câmara, o líder do PSL, partido do presidente da República, também comentou os impasses em torno da reforma da Previdência. Existe um embate de bastidores inaceitável, então a construção está errada. Talvez eu esteja sendo precipitado, ela aconteça amanhã ou depois, mas a gente, eu estou aqui falando para que isso aconteça logo, porque está parado lá na CCJ a reforma da Previdência e o país precisa dela. Bolsonaro foi deputado durante 28 anos, votou sempre contra a reforma da Previdência, denunciou a proposta do Temer como desumanidade. Em nenhum momento durante a campanha eleitoral disse para a população que se eleito faria o que está fazendo. O presidente da República tem falado em cada um assumir sua responsabilidade. O presidente da CCJ é do PSL, ele tem que assumir a responsabilidade dele, escolher relator e botar matéria para votar. E aí E aí